Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Se não estiver, pode confiar que vai ficar. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos ver o passo a passo deste lindo suprá natalino de crochê. Eu confeccionei com barbante fio 6, na cor vermelho e verde. Este verde é com brilho. Usei a agulha 3 milímetros. Ele é bem fácil de fazer, ficou medindo 36 centímetros de diâmetro. No passo a passo, dou dica caso você queira fazer ele maior. Eu espero que vocês gostem do passo a passo. Se gostarem, não esqueça de deixar seu like. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Bora crochetar! Vamos iniciar com o barbante na cor vermelha. Vamos fazer um laço, passar com a agulha aqui por dentro, puxar o fio, fazer uma correntinha e puxar a ponta para dar um nó. Vamos fazer o total de nove correntinhas. Uma, duas, três. Feito as nove correntinhas, vamos vir aqui na primeira correntinha que fizemos e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Puxo o fio e fecho com um ponto baixíssimo. Este fio aqui que sobrou, nós já vamos arrematando ele aqui, nesta argolinha, que vamos preencher com 24 pontos altos. Então, fazemos uma, duas, três correntinhas, laçamos a agulha, venha aqui dentro da argolinha e faço um ponto alto. No total, temos dois pontos altos, contando com essa primeira correntinha que fizemos. Laço a agulha, faço o terceiro ponto alto. Laço a agulha, faço o quarto ponto alto. Feito os 24 pontos altos, já fui fazendo e arrematando o fio. Agora, vamos vir aqui no primeiro ponto alto, na terceira correntinha, e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Fazemos uma, duas, três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Em seguida, fazemos uma, duas, três correntinhas para espaço, laçamos a agulha, pulamos um ponto. No ponto alto, no ponto seguinte, fazemos um ponto alto. Fizemos o primeiro espaço, faço uma, duas, três correntinhas de espaço, laço a agulha, pulo um ponto. No ponto seguinte, faço um ponto alto. Fazemos uma, duas, três correntinhas para espaço, laço a agulha, pulamos um ponto alto, no ponto seguinte, fazemos um ponto alto. E vamos repetir essa sequência até chegar no final da carreira. Já estou finalizando essa carreira, faço uma, duas, três correntinhas de separação, pulo um ponto, venho aqui e vamos contar um, dois, três. Na terceira correntinha, vamos prender com um ponto baixíssimo. Passo com a agulha aqui para dentro do espaço, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Aí, fiquei aqui dentro do espaço. Fazemos três correntinhas, vamos laçar a agulha. Laçamos a agulha, fazemos um ponto alto, deixamos as duas laçadinhas na agulha. No total, temos dois pontos altos. Laço a agulha, faço o terceiro ponto alto, deixo a laçadinha na agulha. Laço a agulha, faço o quarto ponto alto, deixo a laçadinha na agulha. Laço a agulha, faço o quinto ponto alto. E agora sim, nós vamos puxar todos de uma única vez. Já puxamos o fio aqui e prendemos os cinco pontos altos. Fazemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laçamos a agulha, venho aqui no próximo espaço e faço os cinco pontos altos. E só depois puxamos todos de uma única vez. Nós já fiz o primeiro ponto alto, deixo as duas laçadinhas na agulha. Laço a agulha, faço o segundo ponto alto, deixo a laçadinha na agulha. Laço a agulha, faço o terceiro ponto alto, deixo as laçadinhas na agulha. Faço o quarto ponto alto, laçadinha na agulha. Quinto ponto alto, laçadinha na agulha. E agora sim, puxamos todos de uma única vez. Então, fazemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laçamos a agulha e venho aqui no próximo espaço. E faço novamente o primeiro ponto alto, deixo a laçadinha na agulha. Faço o segundo ponto alto, deixo as duas laçadinhas na agulha. Faço o terceiro ponto alto, deixo as duas laçadinhas na agulha. Faço o quarto, deixo as laçadinhas na agulha. Faço o quinto. E agora sim, nós vamos puxar todos de uma única vez. Ó, puxamos e... Fazemos as seis correntinhas. E vamos estar repetindo essa sequência até chegar no final da carreira. Vou adiantar, já voltamos. Voltei. Ficamos aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pétalas. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vou fechar aqui na união desses pontos altos com um ponto baixíssimo. Vou passar com a agulha aqui neste espaço, puxar o fio e fazer outro ponto baixíssimo para a gente ficar aqui dentro do espaço. Aí, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Laçamos a agulha. E vamos fazer aqui dentro quatro pontos altos, deixando a laçadinha na agulha. Já temos dois, né, contando com a primeira correntinha. Laçamos a agulha. Fazemos o terceiro ponto alto, deixamos a laçadinha na agulha. Laçamos a agulha e fazemos o quarto ponto alto, deixando a laçadinha na agulha. Agora sim, puxamos todos de uma única vez. Fazemos uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, vamos fazer só quatro, porque neste mesmo espaço, vamos fazer outra pétala dessa com quatro pontos altos. Diferente dessa que fizemos cinco, entendeu? Nós vamos fazer outra dessa com cinco na próxima, no próximo espaço. Então, aqui fazemos quatro correntinhas. Laçamos a agulha, voltamos no mesmo espaço. E fazemos um ponto alto, deixamos a laçadinha na agulha. Laçamos a agulha, fazemos o segundo ponto alto, deixamos a laçadinha, fazemos o terceiro ponto alto, deixamos a laçadinha. Fazemos o quarto ponto alto. E agora sim, vamos puxar todos de uma única vez. Agora, como vamos passar de um espaço para o outro, vamos fazer seis correntinhas. E aqui dentro do próximo espaço, a pétala com cinco pontos altos. Vamos intercalar. Em um espaço fazemos duas, no outro fazemos um. Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos laçar a agulha. Fazemos o primeiro ponto alto. Nesta carreira, nós vamos intercalar. Num espaço fazemos duas pétalas, no outro uma sozinha. No seguinte, vamos fazer duas, no próximo uma sozinha. E assim por diante. Como vamos fazer só uma pétala nesse espaço, então, vamos fazer igual a esta outra aqui, ó. Igual a esta daqui, com cinco pontos altos. Esta anterior, fizemos com quatro pontos altos, porque é duas pétalas no mesmo espaço. Continuando. Laçamos a agulha. Vamos fazer aqui o primeiro ponto alto, deixamos a laçadinha na agulha. Segundo ponto alto. Deixamos a laçadinha. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Laçadinha na agulha. E quinto ponto alto. Agora, nós vamos puxar todos de uma única vez. Fazemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laçamos a agulha. E neste próximo espaço, nós vamos fazer igual a esta aqui, ó. Com duas pétalas dentro. E vamos intercalar. Duas, uma, duas, uma. Laço a agulha, faço o primeiro ponto alto. Deixo a laçadinha na agulha. Faço o segundo ponto alto. Deixo a laçadinha. Faço o terceiro ponto alto. Deixo a laçadinha. Faço o quarto ponto alto. Deixo a laçadinha. E agora sim, puxamos todos de uma única vez. E no espaço aqui, ó. Entre as duas pétalas. Nós vamos colocar quatro correntinhas. Igual esta daqui, ó. Só na separação de uma pra outra, que colocamos seis. Então, uma, duas, três, quatro correntinhas. Laçamos a agulha. Podemos ajeitar um pouquinho. E fazemos mais quatro pontos altos. Deixando a laçadinha na agulha. Laço a agulha, faço o quarto ponto alto. Agora sim, puxamos todos de uma única vez. Agora, vamos para o próximo espaço. Fazer uma pétala só. Fazemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E dentro aqui do próximo espaço, fazemos uma única pétala com cinco pontos altos. Puxo todos de uma única vez. Aí, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Né? Que aqui é sozinho. E vamos fazer... E vamos repetir esta sequência aqui, ó. Fazer aqui agora é a vez de duas pétalas, né? Essa fizemos uma, né? Aqui é a vez de duas. Vamos fazer duas pétalas dessas. E sempre lembrando que quando as pétalas for duas dentro... Duas no mesmo espaço. Colocamos só quatro pontos altos e aqui quatro correntinhas, certo? Só... Aqui onde colocamos seis correntinhas. Se no seu ponto cinco correntinhas ficar bom, você pode estar colocando cinco correntinhas. Então, vamos adiantar. Já voltamos. Adiantei. Chegando aqui, ó. Fazemos uma pétala só, né? Iniciamos com duas e vamos finalizar com uma. Agora, sim, puxo todos de uma única vez. Aí, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E nós vamos prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vamos prender aqui com um ponto baixíssimo. E nós vamos cortar o fio, fazer o arremate da ponta. E vamos trabalhar agora com o fio verde. Tá? Vou puxar aqui, ó. Vou levar o fio pro lado avesso, aqui, através da correntinha. Eu passo com a agulha por aqui. E puxo o fio pro lado avesso, né? Aqui, ó, nós vamos trazer ele pra cá, ó. Vamos andar com ele aqui, ó, sobre os pontos. Vamos passar com ele aqui, ó, sobre os pontos. Puxar ele mais pra cá. E vou dividir o fio no meio. Vamos dividir o fio no meio. Vou passar com a ponta dele aqui, ó. No ponto. E vou fazer aqui... Uns três nós. Uns três nós. Faço o primeiro nó. Segundo nó. E... Terceiro nó, aperto bem, né? E o terceiro nó. Vou juntar novamente os fios. E vou... Passar com ele aqui por entre os pontos. Esconder, né? Vamos esconder... Ele aqui entre os fios. E cortar o excesso de... Ponta. Agora, vamos trabalhar com o fio verde com brilho. Vamos fazer um laço. Passar com a agulha aqui por dentro. Puxar o fio. Fazer uma correntinha. E puxar a ponta para dar um nó. Vamos vir aqui, ó, no espaço onde tem... Duas pédulas. Prender o fio. Vamos ajustar a nossa laçada aqui. E vamos prender ela aqui... No meio aqui das duas pédulas. Fazemos uma... Duas... Três correntinhas. Este fio aqui, ó, a ponta do fio, nós já vamos fazendo e arrematando. Laçamos a agulha e fazemos aqui dentro o segundo ponto alto. Deixamos a laçadinha na agulha. Feito os cinco pontos altos, deixando a laçadinha na agulha. Puxamos todos de uma única vez. Fazemos seis correntinhas. Laçamos a agulha e neste próximo espaço aqui, vamos fazer outra pédula de cinco pontos altos. Da mesma forma que fizemos essa. Feito os cinco pontos altos, puxamos todos de uma única vez. Ajeitamos, ela fica assim, certinho. Fazemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E nesta carreira, nós vamos trabalhar a cada dois, duas pétalas de cinco pontos altos. Na seguinte, fazemos duas. Trabalhamos aqui, ó, onde tem duas pétalas, uma pétala só, de cinco pontos altos. Espaço seguinte, mais uma pétala sozinha, de cinco pontos altos. E aqui, ó, no próximo espaço, vamos fazer duas pétalas juntas. Então, a cada duas pétalas sozinhas, no espaço seguinte, fazemos duas pétalas juntas. Fizemos as seis correntinhas, laçamos a agulha, fazemos o primeiro ponto alto, deixamos a laçadinha na agulha. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. E quarto ponto alto. Agora, puxamos as laçadinhas tudo junto. Como vamos fazer outra pétala no mesmo espaço, fazemos aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laçamos a agulha e fazemos outra pétala de quatro pontos altos. E vamos repetir esta sequência por toda a carreira, né? Com duas pétalas, primeiro sozinha, aqui nesse espaço, uma pétala sozinha, uma pétala sozinha. No espaço seguinte, fazemos duas pétalas juntas. Seguimos assim até chegar no final da carreira. Lembrando que onde tiver duas pétalas no mesmo espaço, entre elas, colocamos quatro correntinhas. O restante é seis correntinhas, ou cinco, dependendo do seu ponto. Para finalizar esta terceira carreira das pétalas, vamos fechar com um ponto baixíssimo, bem aqui nesta primeira pétala que iniciamos, bem na união da pétala. Feito isso, vamos andar em cima da correntinha com pontos baixíssimo, para ficar bem aqui no meio do espaço. Fazemos uma, duas, três correntinhas. E nesta carreira, os três primeiros espaços, vamos fazer uma pétala sozinha de cinco pontos altos. Cinco pontos altos fechados, tudo junto, separados por seis correntinhas. No espaço seguinte, fazemos duas pétalas no mesmo lugar. Então, a cada três pétalas, no espaço seguinte, fazemos duas pétalas juntas. Então, fazemos aqui cinco pontos altos, deixando a laçadinha na agulha, só depois, puxamos todos juntos. Fazemos seis correntinhas de separação. E no espaço seguinte, fazemos outra pétala com cinco pontos altos fechados todos juntos. Fazemos seis correntinhas. E no espaço seguinte, fazemos outra pétala de cinco pontos altos. Eu estou acelerando o vídeo, porque aqui é só repetição. Estamos fazendo aqui só a contagem da quantidade de pétalas, que na carreira muda. Na questão que aqui, vamos andar três pétalas sozinha. E no espaço seguinte, vamos fazer duas pétalas juntas. Faço seis correntinhas de separação. Já fizemos as três pétalas sozinha. Agora, neste próximo espaço, vamos fazer as duas pétalas juntas. Fazemos os quatro pontos altos, deixando a laçadinha na agulha. E no espaço seguinte, vamos fazer as duas pétalas juntas. Agora, puxamos as laçadinhas de uma única vez. Fazemos quatro correntinhas de separação, que estamos colocando só duas pétalas juntas. E mais quatro pontos altos. Então, quando for duas pétalas juntas, o grupinho aqui é de quatro pontos altos. Fechamos todos juntos. Fazemos seis correntinhas de separação. E vamos repetir esta sequência por toda a carreira. Vamos estar sempre fazendo primeiro três pétalas sozinhas em cada espaço. Igual aqui, fizemos três. Então, nos próximos três, vamos fazer pétalas sozinhas. E no espaço seguinte, fazemos duas pétalas no mesmo espaço. Então, vamos repetir até chegar no final da carreira. Adiantei. Fazemos agora as seis correntinhas. Venho aqui na união dos pontos e fechamos com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos cortar o fio e trabalhar com o fio vermelho. Já cortei o fio. Agora, eu vou puxar ele pro lado avesso e fazer o arremate igual fizemos antes. Agora, vamos fazer uma carreira com o fio vermelho. Já fiz a minha laçada. Vou prender aqui, ó, nessa parte aqui das duas pétalas juntas. Puxamos a laçada. Vamos prender aqui fazendo três correntinhas. E nesta carreira, nós vamos andar quatro pétalas sozinhas. No espaço seguinte, fazemos duas pétalas juntas. Vamos começar por aqui, ó. Neste espaço aqui de duas pétalas, vamos fazer a primeira pétala sozinha. De cinco pontos altos, fazemos uma, duas, três, quatro pétalas sozinhas. E aqui, vamos fazer duas pétalas juntas. Depois, nós vamos começar de novo, nessas duas pétalas aqui juntas, fazer uma sozinha. Fazemos uma. Na próxima, duas, três, quatro. Em seguida, fazemos duas juntas. E vamos estar começando sempre aqui, ó, nas duas pétalas, repetindo a sequência. Então, fazemos as quatro pétalas de cinco pontos altos, puxados, a laçada tudo junto, separados por seis correntinhas. Feito as quatro pétalas sozinhas, no espaço, agora, neste próximo espaço, vamos fazer as duas pétalas juntas. De quatro pontos altos, quatro correntinhas de separação e quatro pontos altos. Feito isso, repetimos a sequência por toda a carreira. Fazendo quatro pétalas sozinhas, depois, no espaço seguinte, fazemos as duas pétalas juntas. Adiantei. Finalizamos esta carreira, bem aqui, na união dos pontos, com um ponto baixíssimo. E vamos cortar o fio e voltar a trabalhar com o fio verde novamente. Levamos o fio pro lado avesso, depois, fazemos o arremate da mesma forma que fizemos anterior. Nesta carreira, nós vamos começar no espaço, neste espaço, encostado nessas duas pétalas juntas. Nós vamos começar aqui, fazer duas pétalas juntas neste espaço. De quatro pontos altos, puxado todos de uma única vez, quatro correntinhas de separação e quatro pontos altos. Em seguida, fazemos seis correntinhas de separação. Fazemos uma, duas, três, quatro, cinco pétalas sozinhas, de cinco pontos altos, cada uma fechados todos juntos, com seis correntinhas de separação. E, em seguida, nós vamos fazer, neste próximo espaço, depois dessas duas pétalas juntas, igual iniciamos, nós vamos fazer duas pétalas juntas. Repetindo assim a sequência. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco pétalas sozinhas. No espaço seguinte, fazemos duas pétalas juntas. E vamos repetir esta sequência por toda a carreira. Então, a cada cinco pétalas sozinha, vamos estar fazendo, no espaço seguinte, duas pétalas juntas. Lembrando que começamos com duas pétalas juntas, neste espaço aqui, ó, encostado, nas duas pétalas da carreira anterior. Depois, fizemos as cinco pétalas, né? E, em seguida, no espaço seguinte, duas pétalas juntas. Sempre as duas pétalas juntas, vai cair encostado nas duas pétalas juntas da carreira anterior, tá vendo? Que é pra os pontos ficarem certinhos. Logo após esta daqui, tá vendo? Neste espaço aqui, vai cair as duas pétalas juntas. Adiantei, finalizo essa última carreira. Nesta primeira pétala, que iniciamos com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar o bico. Mas, caso você queira fazer um suplá maior, é só você fazer a carreira, mais uma carreira, aumentando a quantidade de pétalas. Por exemplo, essa foi cinco pétalas sozinha, a próxima carreira vai ser seis pétalas sozinha. E, vamos iniciar aqui, ó, depois dessas duas pétalas. Neste espaço aqui, ao lado, fazemos as duas pétalas juntas. E, depois, vamos contar. Nos próximos espaços, vamos contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis pétalas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pétalas sozinha. E, no espaço seguinte, tornamos fazer duas pétalas juntas. Então, é só a gente repetir a sequência de aumento de pétalas, né? Se a anterior foi cinco pétalas sozinha, a próxima vai ser seis pétalas sozinha. Depois, colocamos duas pétalas juntas. Depois, é só repetir a sequência por toda a carreira. Agora, vamos dar início ao bico. Continuando, vamos passar aqui pro meio dessa, deste espaço aqui, ó, desta argola. Passo com a agulha aqui dentro, puxo o fio, faço uma correntinha. Saindo aqui dentro, nós vamos laçar a agulha. E vamos fazer aqui dentro dessa próxima argola, nove pontos altos. Laço com a agulha, faço o terceiro ponto alto. Feito os nove pontos altos, vamos vir aqui na próxima argolinha e prender aqui com um ponto baixo, bem no meio da argolinha. Laçamos a agulha, na argolinha seguinte, fazemos mais nove pontos altos. Primeiro ponto alto, laço a agulha, faço o segundo, laço a agulha, faço o terceiro e nove pontos altos. Vamos vir aqui na próxima argolinha, prender bem no meio da argolinha com um ponto baixo. Laçamos a agulha e vamos fazer novamente no próximo espaço, nove pontos altos. E vamos repetir essa sequência até chegar no final da carreira. Eu vou adiantar, já voltamos. Chegando no final da carreira, fechamos com um ponto baixíssimo, onde iniciamos. Continuando, vamos vir aqui no primeiro ponto, sem ser este ponto aqui da argolinha da carreira anterior, que aqui vai ficando sempre um. Neste lado aqui vai ficar um, neste outro vai ficar outro ponto. Então, nós vamos pular ele, pular o primeiro e vir aqui, ó, no primeiro ponto, no primeiro ponto alto dos nove pontos altos que fizemos na argolinha. Porque estes outros pontos aqui, esses últimos pontos, é da carreira anterior. Então, vem aqui, ó, no primeiro ponto alto dos nove pontos altos e faço um ponto baixo. Tá? Venho aqui no segundo ponto, faço outro ponto baixo. No terceiro ponto, faço ponto baixo. Fazemos uma, duas, três correntinhas e vamos fazer um ponto picô. Pegamos aqui nas duas laçadinhas e prendemos com ponto baixo. Venho aqui no quarto ponto, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas e pego aqui nas duas laçadinhas e faço um ponto picô. Venho aqui no quinto ponto e prendo com um ponto baixo. Fazemos mais três correntinhas e pegamos aqui nas duas laçadinhas e fazemos outro ponto picô. Venho aqui nos restantes dos pontos e fazemos ponto baixo sozinho. Só fizemos pontos picôs aqui nos pontos do meio, nos três pontos. Então, vou fazer aqui no ponto número oito ponto baixo. Venho aqui no ponto número nove, faço outro ponto baixo. Vamos pular este último ponto aqui e este primeiro deste grupinho, que eles fazem parte da carreira anterior, né? Vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto dos nove pontos da argolinha e vamos fazer um ponto baixo. Venho aqui no segundo ponto, faço outro ponto baixo. No terceiro ponto, outro ponto baixo. A partir daqui, nos três pontos do meio, vamos fazer três pontos picô. Três correntinhas, pego aqui nas duas laçadinhas e faço um ponto picô. Vem aqui no próximo ponto, prendo com um ponto baixo, faço três correntinhas, prendo aqui nas duas laçadinhas, formando outro ponto picô. Prendemos no próximo ponto com um ponto baixo, fazemos três correntinhas, prendo aqui nas duas laçadinhas e fazemos o terceiro ponto picô. Vem aqui no próximo ponto, prendo com um ponto baixo. Então, vamos fazer só três pontos picô no meio, no restante dos pontos, fazemos um ponto baixo pra cada ponto. Os pontos picôs, só fazemos nos três pontos do meio. Vai ficando assim. Continuando, pulamos este último ponto aqui, que ele faz parte da carreira anterior, e este primeiro, vamos vir aqui no primeiro ponto dos nove pontos altos e fazemos um ponto baixo. E nós vamos estar repetindo a sequência até chegar no final da carreira. Eu vou adiantar, já voltamos. Vou pular este último ponto aqui, ó, que faz parte da carreira anterior, vou vir aqui no ponto que iniciamos e fazer um ponto baixíssimo. E aí Cortamos o fio. Levamos a ponta pro lado avesso. E depois fazemos o arremate. Aqui pelo lado avesso, vamos andar com o fio aqui entre os pontos. Gente, os pontos aqui estão bem apertados, então eu vou usar a agulha do tapeceiro. Então, caso você sinta aí necessidade de fazer o arremate com a agulha do tapeceiro. Só vou mesmo passar aqui entre os pontos com a agulha do tapeceiro, mas eu vou continuar fazendo o arremate com a agulha mesmo de crochê, só porque esses pontos aqui estão bem apertados. Então, eu vou passar aqui, ó, entre esses pontos, passar com o fio aqui entre esses pontos. Agora, eu vou fazer os pontos. Agora, eu vou dividir o fio no meio, vou colocar três fios pra um lado, três pro outro. E aqui, ó, aqui já tá melhor para puxar com a agulha de crochê. Venho aqui e puxo uma parte do fio. Eu vou fazer aqui uns três nós. Então, vou fazer o primeiro nó, o segundo nó, aperto um pouquinho mais, e o terceiro nó, aperto bem. E vamos unir novamente os fios. Unimos, unimos o fio novamente, passamos com ele entre os pontos e cortamos o excesso de fio. Eu espero que vocês tenham gostado deste suplá natalino de crochê. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Um grande abraço. Tchau, fique com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.